Fá, fá, fá Fá, fá, fá Olha o cafezinho, Narcisa Ai, obrigada Olha, tem de acompanhamento aqui, olha O que você prefere? Uma rosquinha ou um baguete? Eu gosto de café puro A convidada de hoje é modelo, rainha de bateria ex-fazendeira e sexóloga Ai, que loucura, Angela Bismarck Você sabe que eu tenho uma cafeteira Sem seu em casa Eu adoro Narcisa E você sabe que cafezinho é bom Até depois do sexo? É mesmo E falando nisso Você não acha que no coador é mais gostoso? Ih, diretor, corta, corta Esse coador não é incrível mesmo? Ele é ótimo Ele é diferente das maquininhas expressas Esse aqui é igual ao cafezinho de coador feito em casa No coador é uma delícia Ai, que loucura! Vamos falar de religião? Chega de sexo Ai, que loucura! Ai, que loucura!